Boa tarde, hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2016. A gente confere agora alguns destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de Logo Mais. Cozá, frustra, assalto a banco em colinas, mas bandidos matam o jovem. Corpos achados em lagoa podem ser de assassinos de empresário morto no carnaval de Buriti de Nácevaz. TV Sinal Verde congratula profissionais pelo dia do repórter. O grande repórter é aquele que enxerga a notícia sob um olhar diferente. Iniciadas atividades parlamentares de 2016 no Legislativo Municipal Caxiense. Cada um com seu pensamento, cada um defendendo o que acha que é certo defender. Léo Barata deixa pasta da cultura e retorna à Câmara de Vereadores. De alegria conclui a temporada da cultura com a cabeça erguida. Professores e alunos buscam facilitar ensino-aprendizagem de matemática. Contato mais concreto com a matemática. Com o contrato perto do fim, Maranhense pode deixar o Corinthians. Pais de criança adecem fálica viajam o Brasil em trabalho de conscientização contra o aborto. Estas e outras notícias daqui a pouco no NC2 que começa às seis e meia da noite na TV Sinal Verde. Claro, até lá!